Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim fazer o tão pedido e esperado Bookshelf Tour, que nada mais é do que mostrar todos os livros que eu tenho aqui na minha estante, nas minhas estantes, no caso. Vou mostrar todos os livros, vou tentar não demorar muito falando de cada livro, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu estou muito empolgada para gravar ele. Esse tipo de vídeo é um dos meus favoritos de assistir e eu estou muito, muito, muito animada para que vocês vejam tudo que eu tenho por aqui. Uma coisa que eu não podia deixar de pedir é para que você se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like também, porque esse tipo de vídeo em específico é muito difícil de gravar, dá muito trabalho. Então, por favor, deixem aí alguma colaboração para eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Mas é isso, não vou ficar enrolando muito para começar, porque naturalmente esse vídeo já vai ser longo e se eu ficar falando demais vai ser maior ainda. Não vamos começar aqui pelo escritório, a gente vai lá para a sala para começar pela estante que tem lá e depois a gente volta para ver os livros que tem aqui. Então, gente, essa daqui é a estante que fica aqui na sala, depois a gente vai ali para o canto para vocês verem melhor. Mas essa estante aqui já tinha aqui no apartamento quando eu me mudei, então só aproveitei ela para guardar os livros que eu já li e os livros clássicos, né? Porque são os livros mais bonitos que eu tenho e eu queria deixar eles expostos. Mas enfim, não vamos enrolar muito, vamos começar logo aqui por essa parte de cima, que é onde ficam os meus livros de fantasia que eu li há muito tempo atrás. Aqui no comecinho nós temos a saga Crepúsculo. Eu não consigo puxar o primeiro porque tem uma parte aqui da estante que o livro bate, né? Mas enfim, temos Crepúsculo, Lua Nova. Essas edições aqui são bem antigas, se eu não me engano, lá de 2008, alguma coisa assim. Aqui já está tudo desgastado. Aí depois, Eclipse e Amanhecer. Eu simplesmente amava Crepúsculo, era completamente viciada. Tenho muita vontade de reler, mas tenho medo de estragar a minha memória afetiva porque, sei lá, né? Acho que hoje em dia eu não ia gostar tanto. Depois nós temos A Hospedeira, que é da mesma autora de Crepúsculo, né? Stephanie Meyer... Meyer? Não, Meyer. E eu lembro que quando eu li, eu não gostei nem um pouco desse livro, mas eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Então eu nunca tinha lido nada, assim, de ficção científica. Então pode ter sido por isso. Tenho vontade de reler pra ver se eu mudo de opinião, mas eu lembro que realmente eu não gostei. Depois nós temos esse outro livro aqui, de Crepúsculo, que é o livro de anotações da diretora. Eu amo esse livro. Eu sou apaixonada por ele. Ele mostra várias cenas e como que o filme foi feito. Nossa, eu de vez em quando pego esse livro aqui porque, sei lá, ele me dá um sentimento muito grande de nostalgia. E depois nós temos A Breve Segunda Vida, de Brie Tunner, porque tudo que tinha de Crepúsculo eu comprava. Esse aqui era um spin-off, né, de uma personagem que aparece rapidinho em Amanhecer, se eu não me engano, ou é em Eclipse, não lembro. Depois nós temos O Poder do Fogo, que é um livro, acho que foi o primeiro livro nacional que eu li, assim, sem ser clássico, né. Eu tava na Bienal, acho que de 2000 e... Ai, não sei, 2000 e muito, 2011 talvez, ou antes disso. E esse autor apareceu oferecendo o livro dele, né, pra comprar, contou a história. Eu gostei, comprei, li na época, mas não lembro de absolutamente nada. Mas tá aqui porque está autografado. Eu tenho essa lembrança, né, eu lembro que eu comprei eu e minha prima, então, enfim, gosto de guardar ele. Depois nós temos alguns livros de Diários do Vampiro. O primeiro, O Despertar, O Confronto, Reunião Sombria e A Fúria, com as capas antigas, né. Eu li só O Despertar e O Confronto, não sei porque eu não continuei depois, mas eu tenho aqui porque eu também tenho um apego à série e também aos livros, então não consigo me desfazer. Depois temos Formaturas Infernais. Eu lembro que esse daqui eu li e eu fiquei apavorada na época, porque eu era bem novinha, né, uns 12 anos. Mas, enfim, não lembro de nada, mas foi interessante. Tinha umas histórias bem estranhas aqui. Depois nós temos A Saga do Tigre, né, temos o primeiro, que é A Maldição do Tigre. Eu sou completamente apaixonada nessas capas, principalmente essa daqui. Depois, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre, O Destino do Tigre e A Promessa do Tigre, que não dá pra ver muito bem. Mas, se eu não me engano, tem mais um livro, só que eu não li, porque lançou bem depois, vários anos depois, acho que sei lá, uns 5 anos depois. E aí eu não li. Eu lembro que eu amava essa saga. Eu lembro que eu li esse daqui no terceiro ano do ensino médio, terminei de ler voltando pra casa no ônibus e chorando. Então eu tenho uma memória bem clara disso, mas não lembro muito bem sobre o que falo de livros. Eu sei que tem um príncipe que sofre uma maldição lá e ele vira um tigre, alguma coisa assim. Aí tem uma menina. Enfim, rola um triângulo amoroso entre ela e os dois irmãos. É uma confusão, mas era incrível. Tenho muita vontade de reler, mas eu tenho medo também de, assim como Crepúsculo, não ter envelhecido muito bem, né? Mas, enfim, tá aqui. Amo esses livros. Aí aqui no cantinho, nós temos uns livros que são relíquias, né? O último não, o último dá pra encontrar ainda. Mas esses dois primeiros é quase impossível de encontrar. Temos o Feita de Fumaça e Osso. Tá complicado de mostrar as capas agora. Dias de Sangue e Estrelas. E o último que é Sonhos com Deuses e Monstros. Essa trilogia aqui, eu lembro que eu gostei muito do primeiro e do segundo livro. O terceiro eu não gostei, eu não consegui nem terminar. Mas, enfim, também tenho vontade de reler pra ver o que eu acho hoje em dia. Aí, vindo aqui pro lado, continuamos com as fantasias bem antigas, lá de 2010, sei lá. Temos Glimmerglass, que não dá pra puxar, né? Porque bate aqui também. Shadow Spell. Ai, meu Deus. Aqui tá difícil. Siren Song. E é isso. É uma trilogia de fadas, se eu não me engano. Não lembro absolutamente nada, mas eu lembro que na época eu amei. E também guardo aqui por memória afetiva de ter comprado na Bienal com a minha amiga. E aqui do lado, nós temos a trilogia de Príncipe Cruel. Então, temos Príncipe Cruel, o Rei Perverso, e a Rainha do Nada. Eu amo essa trilogia, eu sei que muita gente não gosta, mas eu adorei. E do lado, nós temos o Herdeiro Roubado, que é uma outra trilogia, eu acho que vai ser trilogia, que vem depois de O Príncipe Cruel, é sobre o irmão da Judy, né? Então, é meio que um spin-off de Príncipe Cruel. E aí, aqui do lado, nós temos meus livros de Harry Potter. Não vou tirar daqui, porque esse box é um horror de tirar. Vou talvez tirar só o primeiro pra vocês verem como que é a capa. Mas, enfim. Essa capa aqui é antiguinha, branca. Eu gosto bastante desses livros, dessa edição aqui. Foi bem em conta, e eu gosto das capas, mas, enfim, tem todos os livros aqui. Não vou puxar um por um, porque esse box aqui tá quase se desmanchando. Depois temos o primeiro livro, Do Reino das Bruxas, que é Irmandade Mística. E o segundo tá aqui, que é o Natureza Sombria. Eu adorei esses livros, não gostei muito do segundo. Gostei bastante do primeiro. O segundo foi meio chato, mas o final foi interessante. E vai lançar agora, esse ano, o terceiro. Então, tô bem animada pra ver o que eu vou achar da finalização dessa trilogia. Aí, vindo ali de cima, aqui pra baixo, nós continuamos com a parte de distopia. Então, a gente tem esse primeiro livro aqui, que é um livro extra da Seleção. Esse daqui nem vende mais. Acho que era só uns contos. Aí, depois lançaram outro com mais contos. E aí, esse daqui não vende mais. Aí, nós temos aqui A Seleção, A Elite, A Escolha, A Herdeira e A Coroa. Eu reli essa saga, né, que depois virou uma saga, era uma trilogia, virou uma coisa muito maior. Eu reli em 2022 e, sinceramente, continuei gostando, não achei nada de ruim. Esses dois livros aqui que muita gente fala mal, eu não achei nada de mais, eu não achei ruim nem bom, achei ok. E, enfim, é isso. E aí, aqui do lado, nós temos Jogos Vorazes, que eu li há muitos anos atrás e que eu sou completamente apaixonada. Então, temos Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Ah, é! E também temos A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu adorei. Muita gente também fala mal, mas eu achei maravilhoso esse livro e também gostei muito do filme, não tenho nada a reclamar. Depois a gente tem O Ceifador, que eu também adorei esse livro, tô louca pra continuar lendo. Vilão, que infelizmente, eu não gostei. Jogador Número 1, que eu adorei quando eu li. Gostei muito mesmo, mas não tenho a menor vontade de ler Jogador Número 2. Depois a gente tem O Labirinto do Fauno, que eu também gostei bastante. Zumbis vs Unicórnios, que eu comprei única e exclusivamente por essa capa, que eu acho muito boa, maravilhosa. Não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar, é um livro de contos, né? Mas não é tão ruim. Basicamente, é um livro que tem vários times, né? Tem essas autoras aqui, tem mais, na verdade, né? Esses autores, tem mais alguns, se eu não me engano. E aí, a Holly Black e a Justine, elas criaram dois grupos que iam contra um ao outro, basicamente, uma achava que os zumbis eram melhores do que os unicórnios, e a outra achava o contrário. E aí, elas criaram grupos, e vários autores se reuniram pra escrever um conto pra cada grupo, né? Enfim, eles fizeram times lá. E é isso. E aqui do lado, nós temos o livro dos Goonies, que eu sou simplesmente apaixonada no livro, não, no filme. E aí, eu tive que comprar esse livro, ele é maravilhoso. E aí, vindo aqui pro lado, nós temos toda a minha parte de Percy Jackson. Aqui, gente, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês livro por livro, eu acho, porque toda vez que eu mexo aqui, os livros caem. Como vocês podem ver, o Ladrão de Raios tá até meio que saindo do lugar dele. Mas aqui a gente tem um livro que é o Arquivo dos Semideuses, é um livro extra, né, com algumas curiosidades. Aqui a gente tem a HQ de Ladrão de Raios, meu Deus, vai cair. Ladrão de Raios, que é simplesmente incrível, maravilhoso. Eu tenho toda a saga com a capa antiga que todo mundo ama, mas que, infelizmente, não vende mais. Essas capas aqui, que são as do lançamento, simplesmente maravilhosas. Eu não consigo achar as outras bonitas porque eu sou apaixonada por essas. E aí a gente tem o Mar de Monstros, a Maldição do Titã, a Batalha do Labirinto, o Último Olimpiano, e aí começa uma outra saga, né, que é... Essa daqui é Percy Jackson e os Olimpianos. E aí essa daqui é os Heróis do Olimpo. E aí temos O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades e O Sangue do Olimpo, que é o único que eu consigo mostrar a capa pra vocês sem deixar todo o resto cair. Não vou mexer, gente, porque eu tenho certeza que vai desmoronar tudo. E aí, vindo aqui pra baixo, nós temos a parte de suspense. Suspense, eu não tenho muitos de livros físicos, eu não sei o que acontece, mas eu leio muito livro de suspense no Kindle. Então, de físico, eu só tenho esses. Lidos, na verdade, né, porque não lidos, tem mais lá no escritório que vocês vão ver daqui a pouco. Então, começando lá no fundo, a gente tem A Última Festa, que eu deixo escondido porque eu li ano passado e eu detestei esse livro, inclusive quero dar ele embora. Aí aqui do lado a gente tem A Paciente Silenciosa, que eu também não consigo puxar porque bate aqui. E aí, temos Misery, que eu li já tem bastante tempo, mas eu gostei. Temos Joyland, que eu também gostei bastante. Esses dois são do Stephen King. E aí nós temos O Mistério da Casa Incendiada, que eu também amo. Carmilla, que eu li e não gostei muito, não sei se essa não foi uma boa edição, não sei, não gostei muito, mas a história é interessante. Aí depois temos O Impulso, que eu não gostei. Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu gostei bastante. Os Pecados, de West Heart, que eu infelizmente não gostei, tinha tudo para ser bom e não foi. E aqui da Agatha Christie, eu tenho O Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Eu li os dois, gostei bastante dos dois, mas o meu favorito é esse aqui, O Assassinato no Expresso do Oriente. E agora a gente vai lá para o outro lado para ver o que tem lá. Nessa parte aqui de cima, nós temos os meus livros clássicos, vou mostrar para vocês com calma. Esses aqui, gente, esses clássicos, tem alguns que eu li e outros que eu não li. Os clássicos eu deixo misturado, os lidos e os não lidos, porque eu quero que eles fiquem juntos. Começando aqui no cantinho, nós temos 20.000 Léguas Submarinas do Jules Verne, Júlio Verne, não sei, cada lugar escreve de um jeito. Depois temos O Fantasma da Ópera, aí depois nós temos Mary Poppins, O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre. Todos esses aqui são nessa edição de clássicos da Zahar Grandinha, que eu gosto bastante. Aí aqui do lado a gente tem O Boxe do Gabriel Garcia Marques com 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera e Crônicas de uma Morte Anunciada. Eu não sei se eu vou conseguir tirar para mostrar para vocês, porque é muito complicado. Ah, acho que eu vou conseguir. Esse daqui é a capa de 100 Anos de Solidão, que eu li. Não sei o que eu achei, gente. Eu não gostei muito quando eu li, mas não sei. Não é um livro ruim. Eu só acho que não é muito o meu estilo. Aí esse daqui é O Amor nos Tempos do Cólera e Crônicas de uma Morte Anunciada. Eu não vou nem tentar tirar, porque está bem preso. Aí aqui do lado a gente tem um da Darkside, que é o retrato de Dorian Gray, que eu quero muito ler esse livro. E aí a gente entra para os livros da Jane Austen. Temos Emma, que eu li e gostei. Temos Mansfield Park, que eu ainda não li. Temos Lady Susan e outras histórias que eu também não li. Razão e Sensibilidade, que eu também não li. Persuasão, que eu li e gostei muito. E Abadia de Northanger, que eu ainda não li. Aqui ficou com esse buraco, porque eu tirei uns dois ou três de livros e botei lá para o escritório, porque eu quero ler eles o quanto antes. Então, deixei eles lá, mas normalmente não fica assim. E aí aqui do lado a gente continua com os clássicos. Temos Os Miseráveis, nessa edição gigantesca, que não dá para mostrar muito bem para vocês, mas está aqui. Não li ainda. Mulherzinhas, nessa edição da Martine Claret. Eu acho essa capa linda, estou doida para ler esse livro. E aí temos O Grande Gatsby, que eu li e eu amei esse livro. Não gostei tanto do filme, mas eu adorei o livro. Temos Peter Pan, nessa edição pequenininha, do Zahar Clássicos. Contos de Fadas, esses dois aqui eu não li. O Mundo de Sofia, Lolita, nessa edição bem antiguinha, da Biblioteca Globo, que eu comprei no Sebo. Está falando 20 reais, mas eu comprei mais barato que isso. E ela aqui, ela tem essa corzinha bem bonitinha, a aqua, né? E no lado dela, a lombada é assim. E aí temos Poliana, que eu li para a escola. Dom Cás de Murro, que eu também li para a escola. A Revolução dos Bichos, que eu adorei. A Hora da Estrela, que eu também li para a escola. A Ladeira da Saudade, que foi o primeiro clássico que eu li na escola e que eu gostei. Clara dos Anjos, do Lima Barreto. O Meu Pé de Laranja Lima, que eu li ano passado e me acabei de chorar. Esse livro é maravilhoso. E aqui pequenininho, a gente tem uma edição em inglês de Romeu e Julieta. Eu comprei essa edição muito baratinha. Nossa, eu nem lembro. Acho que foi tipo 8 reais. Foi muito barata. Ela é bem pequenininha, a lombada dela, a lombada não, o corte dela é dourado. E aqui dentro é simplesmente maravilhoso. Olha, aqui é tipo um tecido. Aí tem um baixo relevo, um alto relevo, não sei. Ai, gente, é maravilhoso. Vocês não conseguem ver muito bem. Eu não tenho a menor vontade de ler Romeu e Julieta nessa edição aqui. Na verdade, eu já li Romeu e Julieta em português e foi extremamente difícil. Então, não pretendo reler. Mas como eu não tenho mais a minha edição em português, eu resolvi comprar essa para ter aqui guardado. Aí, vindo aqui de cima para a parte de baixo, nós temos os meus livros de Alice e um modem aqui, um roteador da internet. Então, por favor, ignorem. Temos esse livro maravilhoso de Alice, essa edição espetacular. Eu não consigo mostrar muito bem para vocês, eu acho, sem fazer tudo cair. Mas olha, o corte é dourado, ele é gigantesco. Eu amo essa edição aqui. É em inglês, é bem difícil de ler, então eu nunca tentei ler, mas enfim, eu acho ela maravilhosa, eu gosto de ter ela aqui na minha coleção. E aí, a gente tem esse box aqui que eu comprei bem baratinho na loja americana, se eu não me engano, foi R$10, tem Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Aí, a gente tem esse outro box aqui também que tem esses mesmos dois livros e um outro para colorir. E aí, a gente tem essa edição pequenininha aqui de Alice, da Zahar. E foi nessa edição que eu li recentemente, eu já tinha lido mais nova, mas quando eu quero reler Alice, é nessa edição aqui que eu leio. Mas enfim, é isso. Não vejo a hora dessa parte aqui estar mais cheia, porque, nossa, eu sou simplesmente apaixonada por Alice. E aí, vindo aqui para o lado, nós temos os livros de romance mais jovem e outros que não são tão jovens assim, mas que são tranquilos de ler, que não tem hot, não tem nada. Então, começando aqui, nós temos as HQs de Heartstopper, o primeiro, né, aqui, que não dá para puxar todo. O segundo, que esse é o Minha Pessoa Favorita. O terceiro, que é um passo adiante. O quarto, que é de mãos dadas. E falta o quinto, né, que eu ainda não comprei. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. E aí, temos depois o Café da Praia, A Casa dos Novos Começos. Eu gosto desses dois livros, eu gosto mais do Café da Praia do que A Casa dos Novos Começos. Esse aqui eu achei meio chato, não gostei tanto. Depois, Como Eu Era Antes de Você, que eu ganhei da minha cunhada, antes dela ser a minha cunhada, né, quando ela era só minha amiga. Depois, a gente tem Ana e o Beijo Francês, que eu li há um milhão de anos atrás, não lembro de absolutamente nada, mas eu sinceramente acho que se eu lesse hoje em dia, eu não ia gostar. Depois a gente tem O Presente do Meu Grande Amor, que é um livro de contos de Natal. É bem bonitinho. Depois a gente tem Ligações, que é o único livro da Rainbow Rowell que eu guardei porque aí os outros eu não gostei. Esse aqui foi o único que eu gostei, ele tem uma coisa meio que de viagem do tempo pelo telefone, então, enfim, achei o mais diferente e o melhorzinho. E aí a gente tem Teto Para Dois, da Beth O'Leary, que eu não gostei tanto assim. Temos A Troca, da mesma autora, que eu gostei bem mais do que Teto Para Dois. Essa história aqui, ela tem menos romance, sabe? É mais uma coisa familiar, então eu gosto mais quando é assim. Depois temos Uma Tempestade de Verão, que eu, nossa gente, eu senti muita vergonha alheia lendo esse livro. Não gostei. Meu Deus, foi complicado. E aí depois a gente tem as HQs de Fence, né? Temos o primeiro, o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4, que como vocês podem ver, é uma HQ sobre esgrima. É bem legalzinho, assim, não é, nossa, incrível, né? Não é muito para o meu, para a minha faixa etária, que já estou ficando velha, né? Mas, é legal, é bem interessante para quem é mais novo, eu acho que vai gostar bastante. Aí depois nós temos os livros do Vitor Martins, temos 15 Dias, que eu li esse ano e eu adorei, 1 Milhão de Finais Felizes, que eu li ano passado e eu também gostei muito, e se a Casa 8 falasse, que foi o que eu menos gostei, mas que eu gostei ainda, sim. Aí depois a gente tem Modern Love, que é uma coletânea de histórias, né? que sai naquele, nessa coluna, Modern Love, do The New York Times. É um livro bem bonito, tem várias histórias emocionantes, mas não sei, não sei, gostei, mas não amei. E aqui no cantinho, escondido, temos Amor e Gelato, que eu li já tem bastante tempo, foi o livro responsável por me fazer voltar a ler em 2020, então, eu tenho memória afetiva com ele também. Gostei bastante na época, mas não sei o que eu acho hoje em dia. Aí vindo daqui de cima, aqui pra baixo, a gente continua com alguns livros mais jovens, ou não tão jovens, mas que não tem cenas hot, né? Cenas mais 18. Então vou continuar mostrando esses aqui e depois a gente vem aqui pra esse outro lado. Esses três primeiros aqui, eu li já tem muito tempo, então eu não lembro, mas eu sei que é um livro com personagens adultos e eu acho que tem cenas mais 18. Então vocês ignorem esses aqui em relação a não ter cenas adultas, porque tem, mas enfim. É A Rainha da Fofoca, o primeiro, que não dá pra mostrar muito bem também. Depois, A Rainha da Fofoca em Nova York e A Rainha da Fofoca Fisgada, que é o último, né? O terceiro. Eu lembro que na época eu adorei, mas não lembro de absolutamente nada. Depois nós temos Se Não Fosse Por Você da Laura Morim, que é uma autora nacional. Eu adorei esse livro, é um romance bem bonitinho, com personagens adultos, mas que não tem cenas adultas, então, enfim, esse livro é uma gracinha. Ele fala de uma mulher que tá estudando pra se passar num concurso e rola um romance, né? Um romance de concurseiro. Eu achei muito diferente e bem legal. Aí depois nós temos Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Não Lembro de Absolutamente Nada desse livro. E olha que eu li não tem muito tempo, mas enfim, não lembro de nada. Não lembro nem se eu gostei ou se eu não gostei. Aí nós temos Anatomia, Uma História de Amor. Esse livro aqui eu li ano passado, eu achei muito bom. Se eu não me engano, se passa na Era Vitoriana. Nossa, é um livro muito diferente. É uma menina que ela quer estudar anatomia, anatomia não, ela quer fazer medicina, mas medicina é só pra homem nessa época. E aí ela dá um jeito de estudar e é muito louco, ela rouba corpo de cemitério pra poder aprender, pra fazer a prova, pra poder ser médica. Só que aí, depois no final, eles começaram a colocar uns elementos que o negócio ficou meio que uma fantasia e aí eu não gostei tanto. Mas o livro em si é muito bom, tô bem animada pra ler o próximo. Aí nós temos Dallin Penter, Melhor do que nos filmes, eu adorei esse livro. Temos Mil Vezes Amor, que eu também adorei. E Amor por Engano. Esses dois primeiros aqui são personagens jovens, é um romance jovem bem bonitinho e esse daqui tem personagens adultos. Se eu não me engano, esse daqui tem uma ceninha ou outra adulta, então fica aí avisado. Aí depois temos Match Perfeito, que infelizmente eu não gostei muito. Temos Disque T para Titias, que eu também não gostei. Aí temos Feitiços para Coisas Perdidas, eu gostei bastante desse livro, é bem bonitinho, é jovenzinho e é sobre bruxas, ela vai morar em Salem, enfim, é um livro bem diferente e legal. Aí temos o clássico, né, A Culpa das Estrelas e aí essa HQ aqui que a Laura Jean vive terminando comigo, que eu li recentemente e não gostei. E aqui no cantinho nós temos Arlindo, que também é uma HQ enorme e que eu acho simplesmente a coisa mais fofa do mundo. Tem várias referências sobre os anos 2000 no Brasil, então assim, nossa, eu amo. Aí daqui, vindo pra cá, nós entramos nos livros adultos com cenas mais 18. A gente começa aqui com aquela saga dos amores improváveis, né, não vou conseguir tirar, né, mas temos O Acordo, O Erro e O Jogo. Infelizmente, eu não gostei muito desses livros, eu achei os personagens meio problemáticos, sei lá. Aí temos dois livros da Ellie Hazelwood que eu amei, né, o primeiro A Hipótese do Amor e o segundo que é A Razão do Amor. Gostei muito dos dois, vai ser muito complicado. Vou mostrar os livros daqui porque tá tudo meio que embalado a vácuo. Aí eu mexo em um, escangalho tudo, mas enfim. Aí depois a gente tem Amor às Causas Perdidas da Paula Alexandra que eu gostei bastante, eu li esse ano. Depois nós temos Amor nas Entrelinhas que eu li já tem um tempinho. Eu gostei, não amei, mas eu gostei. E eu li recentemente, né, acho que foi o último livro que eu li, foi o segundo dessa trilogia aqui. Eu gostei mais do segundo do que desse daqui. Mas eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês o segundo livro porque eu larguei ele lá no quarto e eu não vou pegar pra mostrar. Mas enfim, li esse e já li o segundo também. Vou deixar esse aqui fora pra ficar mais fácil de mostrar as outras capas pra vocês. E aí temos Depois daquele Verão que eu li recentemente e gostei bastante. Depois a gente tem três livros da Emily Henry. Tem O Lugar Feliz que eu li no comecinho desse ano e eu gostei bastante. Tem Leitura de Verão que eu também amei. E aí Loucos por Livros que eu não gostei tanto assim. Aí depois nós temos Um Favorzinho do Vizinho que eu também gostei. O Beijo da Neve da Babia Sete que eu adorei esse livro. Eu achei maravilhoso. Depois temos A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes que eu também achei uma gracinha. E aí temos O Príncipe Corvo isso daqui é uma trilogia, né? Tem esses dois e mais um que tá lá no escritório que eu ainda não li. O Príncipe Corvo eu gostei bastante. É um livro de época e tem muito hot. Mas é interessante. É uma história bem louca mas é... Foi um ótimo passatempo. Foi assim, muito estranho mas ao mesmo tempo engraçado e doido. E depois nós temos O Príncipe Leopardo que também é dessa mesma trilogia. São histórias diferentes, né? São livros separados. Cada um conta a história de um casal. Mas é interessante ler na ordem porque as histórias meio que se interligam. Aí aqui a gente entra nos livros da Colin Hoover. Tenho esse box aqui que eu acho que nem vende mais. Vai ser até difícil de tirar as coisas daqui porque esse box é uma porcaria. Temos aqui Tarde Demais que simplesmente foi o pior livro que eu já li em toda a minha vida. É horrível. Ai, gente, eu não vou conseguir tirar mas tem Novembro 9 e é assim que acaba. Aí aqui do lado temos É Assim Que Começa Até o Verão Terminar que eu adoro esse livro. Eu acho que é o meu favorito da Colin. Aí aqui do lado a gente tem a trilogia Tarde Demais. Tarde Demais não. Meu Deus. Nunca Jamais. E enfim. Tem a parte 1, 2 e 3. Eu não gostei desses livros. Eu achei extremamente frustrante. O final é assim ridículo. Clichê do clichê. Nossa, dá até raiva só de lembrar. E aqui no cantinho nós temos As Vantagens de Ser Invisível que eu li há um milhão de anos atrás. Tenho essa edição com a capa do filme. E eu lembro que na época eu gostei muito. Hoje em dia o pessoal problematiza esse livro. Mas eu vou confessar pra vocês que eu nem lembro muito da história. Eu lembro que eu gostei. Mas, enfim. Não tem muito o que falar dele. Aí vindo aqui pra baixo nós temos alguns livros com temáticas adultas mas que tem romance e que também trata de outros assuntos um pouco mais profundos. Que o foco não é só o romance. Vocês conseguiram perceber que eu tentei organizar mais ou menos por gênero. Mas algumas coisas assim são meio aleatórias. Funcionam só na minha cabeça. Mas aí aqui a gente começa com os livros da minha autora favorita do momento que é Taylor Jenkins Reid. Então aqui no cantinho a gente tem Em Outra Vida Talvez que eu li esse ano e eu amei. Depois temos Daisy Jones and the Six que tá complicado de mostrar a capa mas tá aqui. Eu amei esse livro. Eu achei sensacional. Eu acho que foi o primeiro livro dela que eu li. Eu sou completamente apaixonada por ele. Aí depois temos Malibu Renasce que eu vejo muita gente falando mal mas eu amei esse livro. Nossa, espetacular. Adorei. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse daqui Malibu Renasce fala muito sobre problemas de família. Nossa, uns dramas familiares pesadíssimos ao mesmo tempo que trata de dinheiro e também trata de romance. Nossa, eu achei maravilhoso. Acho que as pessoas que gostam de ver personagens com muita bagagem emocional e problemas de família mesmo provavelmente vai gostar desse livro. Aí depois Amores Verdadeiros que na verdade eu acho que esse daqui foi o primeiro que eu li dela. Acho que depois desse que eu li Daisy Jones e eu gostei bastante desse livro na época. É meio que um triângulo amoroso e eu não gosto de triângulo amoroso mas é um triângulo amoroso que deu certo, sabe? É uma história muito louca conta a história de uma menina uma mulher na verdade que ela se casou com o namorado do ensino médio aí ele sofre um acidente de avião some e aí ela fica muito, muito mal por muitos anos e aí quando ela começa a viver de novo que ela começa a se relacionar com a outra pessoa o marido dela simplesmente volta ele aparece ele é resgatado de uma ilha que ele ficou por anos lá preso na ilha pensando nela enfim aí ele volta e aí ela se vê nessa situação sem saber o que fazer da vida dela com quem que ela fica mas enfim aí depois nós temos Para Sempre Interrompido que eu vejo muita gente falando mal desse livro também mas eu gostei não é o meu favorito mas não achei ruim também e aí temos O Maravilhoso Os Sete Maridos de Evelyn Hugo esse livro aqui todo mundo fala dele né e eu sei que muita gente não tem vontade de ler porque ele é muito hypado mas vou falar pra vocês gente ele vale a pena o hype ele é maravilhoso aí depois a gente tem Como Se Fôssemos Vilões eu não gostei muito desse livro eu achei muito paradão aí temos O Lugar Bem Longe Daqui esse livro é maravilhoso chorei bastante temos também A Lista do Ódio também gostei bastante desse livro ele tem um tema assim bem polêmico e sério que trata de um um menino de uma escola que ele vai pra escola dele e aí ele acaba matando um monte de gente só que o livro ele conta a a história da namorada dele enfim ai gente eu não sei nem explicar mas é um livro bem interessante é pela perspectiva da namorada do garoto que cometeu crime e aí a gente vai ver ela contando tudo que levou ele a fazer isso não justificando ela sabe que é tudo horrível né mas ela contando como que foi esse processo enfim é um livro muito doido não sei explicar muito bem mas é muito bom é bem interessante ver ela superando isso tudo aí depois nós temos o maravilhoso A Biblioteca da Meia Noite eu amei esse livro todo mundo sabe que é um dos meus favoritos aí temos A Casa do Mar Cerulio que eu também gostei bastante A Trança que infelizmente eu não gostei muito mas a história é boa eu só acho que não funcionou muito pra mim na época que eu li mas a história é muito boa temos o Averso da Pele que é simplesmente maravilhoso eu terminei esse livro simplesmente arrasada com o ódio da sociedade querendo assim acabar com tudo mas nossa é um livro maravilhoso eu chorei muito 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 é um livro muito importante aí depois a gente tem o Método Bullet Journal que tá aqui jogado que eles veem tá aqui pra frente na verdade que é o único livro de não ficção que eu tenho e depois temos Bem-Vindos à Livraria Hainum Dandong alguma coisa assim não sei falar muito bem que infelizmente eu não gostei tanto também não é um livro ruim não tô conseguindo colocar ele aqui não é um livro ruim é um livro interessante mas não sei acho que não me pegou num bom momento eu talvez não goste desse tipo de leitura mas é isso então é isso gente terminamos aqui essa parte dessa estante desses livros vamos lá pro escritório agora pra ver os outros livros que eu tenho lá aqui no escritório ficam todos os livros que eu tenho e que eu ainda não li isso daqui já veio no apartamento também já tava aqui embutido essa parte de cima é um armário dá até pra ver ali que tem um trilho eu tirei as portas pra ficar parecendo que é uma estante né essa parte aqui de baixo já eram nichos abertos mesmo e além dessa parte aqui desse móvel a gente descendo aqui né tem a cama e temos esse carrinho de livros esse carrinho de livros tem os de livros que eu também não li ainda mas são livros que eu quero muito ler nesse ano de 2024 então eu deixei eles separados aqui pra ser mais fácil de encontrar e aí saindo aqui do carrinho vindo pro outro lado do escritório a gente tem essa parte também que são nichos né e aqui antigamente ficavam meus livros mas eu tirei e agora temos só essa parte aqui com livros importados né livros em inglês e a gente vai começar o tour dessa parte aqui do escritório por aqui então aqui tem algumas velas tem caixinhas com fios né e cabos de coisas eletrônicas mas aqui no cantinho nós temos os livros começando nós temos a versão em capa dura né hardcover de Tress of Emerald Sea não sei se eu falei direito mas é um livro do Brandon Sanderson não sei falar direito o nome dele também esse daqui se eu não me engano lançou tem pouco tempo e eu consegui comprar acho que por 35 reais 33 alguma coisa assim numa promoção que rolou na Amazon depois nós temos Immortality que é o segundo livro de Anatomia né que eu mostrei pra vocês que a capa era um coração tô doida pra ler logo esse esse aqui é capa mole né paperback depois nós temos Daughter of the Deep é um livro jovenzinho né do Rick Riordan não li ainda depois nós temos Crown of Coral and Pearl também não li ainda também é capa dura depois nós temos Here to Us que eu comprei de doida capa dura tava acho que 15 reais mas esse daqui é o segundo livro eu não tenho o primeiro então sei lá não sei quando que eu vou conseguir ler depois nós temos I Kissed Sarah Wheeler e essa edição aqui é muito bonita eu comprei porque realmente era uma edição maravilhosa eu acho bem mais bonita do que a brasileira olha aqui dentro como bonitinho e a capa dura é a coisa mais fofa do mundo aí depois nós temos One Last Stop que eu não sei porque eu comprei em inglês porque a versão em português tá sempre em promoção também temos Anxious People esse daqui eu quero muito ler eu tô enrolando muito pra ler ele mas eu quero bastante depois temos Kisses and Cressants que eu li ano passado e infelizmente eu não gostei eu achei muito bobo e meio assim mal escrito os personagens chatos enfim não gostei depois temos Family of Liars que esse daqui é o segundo de Mentirosos na verdade não é o segundo ele vem é uma história que vem antes de Mentirosos mas lançou depois enfim também não li ainda aí temos Meu Queridinho Before the Cough Gets Cold esse aqui é o primeiro eu li e amei maravilhoso só coisas boas pra falar dele e aí eu tenho o terceiro que é Before Your Memory Fades eu não tenho o segundo por isso que eu ainda não li o terceiro e aí temos The Last Song do Nicholas Sparks que foi o primeiro livro em inglês que eu tive é uma edição bem podrinha sabe as páginas são bem ruinzinhas mas eu tenho lembranças incríveis de ler esse livro então embora eu não goste muito do Nicholas Sparks eu não tenho como me desfazer desse livro então saindo ali da parte dos livros em inglês a gente vai vir direto pro meu carrinho de livros que eu quero ler esse ano esse carrinho aqui eu tentei organizar ele mais ou menos por cor não sei se ficou muito bom mas foi o que eu tentei fazer então começando aqui nós temos A Guerra da Papoula depois A República do Dragão e A Deusa em Chamas esses próximos livros que eu vou mostrar pra vocês eu não tenho como falar deles porque eu ainda não li então não tenho nem como falar do que que se trata se eu gostei ou se eu não gostei então é realmente só mostrar pra vocês o próximo é Frankenstein eu quero muito ler esse livro eu tô muito animada eu tenho ele nessa edição lindíssima da Zahar depois a gente tem A Inconveniente Loja de Conveniência essa capa é a coisa mais linda do mundo e aí a gente tem O Incrível Quarta Asa esse daqui eu não vejo a hora de ler eu acho que eu já vou ler mês que vem depois temos Tempestades do Sul temos Recursão do Black Crouch hoje depois e amanhã Te Vejo Ontem eu acho que esse daqui é uma duologia acho que não tem outro livro além desses dois mas não tenho certeza aí depois a gente tem Água Fresca para as Flores nessa edição do Intrínsecos eu sei lá eu não sei porque eu comprei nessa edição hoje em dia eu não sei eu acho que eu comprei pensando que um dia eu ia conseguir completar a coleção dos Intrínsecos comprando sem nunca ter assinado mas aí eu cheguei na conclusão de que isso nunca vai acontecer e aí eu pretendo levar esse livro para o Sebo e já pedir para a Intrínseca esse livro só que com a capa molinha porque eu tenho outro livro da mesma autora com a capa mole capa normal e aí eu não queria que eles ficassem assim tão diferentes um do outro mas enfim por enquanto está aqui depois nós temos Amor em Roma é Matéria Escura do Blake Crouch também a aposta final que é daquela trilogia ai meu Deus dos Jogos de Herança né tem outro livro fora da trilogia um quarto livro mas aparentemente ele é uma trilogia aquele livro é um livro extra ou não sei ou era uma trilogia e realmente virou uma saga não sei ignorem o que eu estou falando que eu posso estar falando tudo errado aí vindo para o andar de baixo vai ficar mais difícil realmente mostrar as capas mas a gente tem uma questão de química que eu estou muito animada para ler eu só vejo gente falando bem aí depois depois o Curtiço nessa edição da Antofágica que é simplesmente maravilhosa depois A Penetra da Sophie Kinsella infelizmente não dá para mostrar aí tem esse outro aqui que é Lori Olympus eu não sei se é assim que se fala mas é uma HQ é bem gordinha mas é uma HQ então vai ser tranquilo de ler depois a gente tem um livro perdido da Jane Austen que é Orgulho e Preconceito nessa edição da Martin Claret igual aos outros livros que estavam lá na outra estante que vocês viram aí depois temos Corte de Gelo e Estrelas depois temos A Sombra do Vento é A Sombra do Vento do Carlos Ruiz Zafon aí temos esse outro aqui que é Meus Dias na Livraria Morissaki Upgrade do Blake Crouch O Herdeiro Perdido se eu não me engano esse daqui é o segundo do Jogo de Herança depois temos Alerta de Spoiler que nossa tô muito animada pra ler esse livro acho que vai ser no próximo mês também e aí Violeta da Isabel Allende que eu vejo muita gente falando bem acho que nunca vi ninguém falando mal desse livro quero muito ler o quanto antes depois Táticas do Amor e finalmente Jogo de Herança e aí vindo aqui pra parte de baixo nós temos os livros com a capa preta com a lombada preta temos Ghost Writer A Ilha aí depois temos Corte de Espinhos e Rosas que é o primeiro de Acotar Corte de Névoa e Fúria Corte de Asas e Ruína e Corte de Chamas Prateadas e aí aqui do lado eu tenho esse acho que é um porta-lápis na verdade né e aí eu boto todos os meus marca-páginas que eu ganho ficam aqui agora vindo pra essa parte que fica simplesmente lotada de livros vou mostrar um por um pra vocês mas já adianto que tem vários livros aqui que hoje em dia eu sei que eu não quero mais ler e aí eu vou tirar alguns pra doar numa biblioteca aqui da minha cidade e outros eu vou levar pro Cebo mas eu decidi gravar esse vídeo antes de fazer isso porque eu queria mostrar pra vocês como que tá no momento começando aqui em cima a gente tem esse box de Trono de Vidro que eu paguei muito barato eu paguei cento e poucos reais acho que foi cento e cinquenta e pouco ou cento e setenta e pouco não sei mas foi assim um preço bem em conta não vou conseguir mostrar pra vocês capa por capa porque primeiro que eu não alcanço né eu já tô aqui em cima da cama e mal chego aqui e pra tirar as coisas do box é bem complicado mas tem o box aí aqui do lado a gente tem outro livro da Sarah J. Maas que é Cidade da Lua Crescente Casa do Céu e Sopro o primeiro eu só tenho no Kindle mas eu fiz questão de comprar o segundo porque também ficou com um preço muito bom e aí não resisti aí do lado nós temos finalmente quinze depois Sem Julgamentos da Maggie Cabot que eu também não consigo puxar tô quase caindo da cama pra chegar aqui mas enfim calma aí deixa eu ver se eu consigo Sem Julgamentos ai meu Deus cancela não vou puxar nada porque caiu tudo mas tem Sem Julgamentos Sem Ofensas e um Encontro com Holly vocês vão reparar que essa estante aqui esse móvel eu tentei organizar por editora mas tem umas partes que tá muito confuso que não tá organizado por editora então vocês relevem tá aqui em cima ficaram alguns livros da Record mas tem mais aqui embaixo e enfim as coisas estão meio loucas mas tá funcionando e vindo aqui de cima pra parte de baixo nós temos alguns livros que eu já tenho há muito tempo e boa parte desses aqui vão sair né não todos alguns vão ficar mas muitos vão sair mas vocês vão ver isso em outro vídeo então aqui no cantinho a gente tem dois livros da minha cunhada ela que escreveu nossos filhos tem mães ela escreveu pra faculdade na verdade não foi pra faculdade né foi pro mestrado se eu não me engano eu acho que foi pro mestrado dela foi o trabalho do mestrado então tá aqui tem dois porque um é meu e outro é do meu noivo aí depois a gente tem é o lar da senhorita peregrine para crianças peculiares é uma edição de capa dura eu comprei esse livro no sebo mas sinceramente eu não sei se eu quero ler mais e aí do lado nós temos cidade dos etéreos que é o segundo livro aí depois vem o talentoso replay replay ou replay sei lá subterrâneo aí depois nós temos uma trilogia trilogia delírio então o primeiro é delírio nunca consegui ler esses livros gente mas eu tenho apego emocional porque eu comprei muito baratinho em uma bienal de muitos anos atrás aí o segundo é pandemônio e o terceiro é hack eu tenho apego nessas capas eu acho essas capas bem bonitas na verdade não sei se eu acho hoje em dia mais tão bonito assim mas na época eu lembro que eu amava então eu não consigo me desfazer desses aí depois nós temos starters que é uma ficção científica tenho quase certeza que ficou bem famosa uns anos atrás e temos o segundo que é enders eu vou tirar esse livro daqui porque tá muito difícil de mostrar eles pra vocês aí depois a gente tem bird box com a capa do filme mas é uma jacket né então a capa original tá por baixo dessa aí a gente tem esse outro aqui as garotas da Emma Klein eu tentei ler esse livro mas eu achei muito doido não consegui terminar aí depois a gente tem escuridão total sem estrelas do Stephen King que eu sinceramente não sei porque eu comprei porque eu tenho medo depois a gente tem tequila vermelha do Rick Riordan que eu só comprei porque é o autor de Percy Jackson mas eu acho que esse daqui é tipo um romance policial um suspensezinho não tenho certeza depois A Grande Jogada da Molly Bloom comprei porque tava 10 reais naqueles negócios de promoção no shopping sabe mas enfim não sei nem porque comprei não tenho interesse de ler esses dois aqui eu também comprei nessa situação né o primeiro é Amor e o segundo é Amy e Léo eu acho que não é ruim sabe eu acho que deve ser interessante mas eu não sei se eu tenho vontade de ler aí depois a gente tem Um Dia do David Nichols com a capa do filme e eu acho essa capa belíssima eu não sei porquê mas eu acho essa capa mais bonita do que a capa original comprei no Sebo aí depois a gente tem O Príncipe Serpente que é o terceiro daquela trilogia que eu mostrei pra vocês lá na outra estante né que são de livros hot de época depois a gente tem Lola e o Garoto da Casa ao Lado que eu comprei no Sebo também fiz questão de comprar com essa capa porque combina com o Beijo Francês né Ana e o Beijo Francês é da mesma autora ainda não li tenho medo de ler porque também tenho um pouco de receio que eu lembro que eu não gostei muito de Ana e o Beijo Francês e aí eu tenho vontade de reler Ana e o Beijo Francês e depois ler esse daqui aí continuando nós temos Dente por Dente Olho por Olho depois temos Primavera dos Sonhos do Nicholas Sparks que como eu falei pra vocês eu não gosto muito dos livros dele nem dele aí depois a gente tem a minha coleçãozinha de N né a gente tem N de Green Gables N de Avonlea N da Ilha N e a Casa dos Sonhos N de Windy Poplars e por último N de Ingleside se eu não me engano tem mais de livro depois desse eu não tenho certeza esses de livros aqui gente é complicado falar deles eu li o primeiro todinho e gostei e parei na metade do segundo o problema é que eu fui ler esperando que fosse parecido com o filme o filme não com a série não é muito parecido mas é muito bom também só que eu não gostei muito dessas edições eu achei que tem muito erro de português assim de escrita algumas coisas com falta de atenção e não sei não sei se eu gostei muito da tradução então não sei eu tenho vontade de ler mas eu fico meio assim sem saber o que fazer porque eu não sei se eu quero ler nessa edição aí vindo aqui no cantinho a gente tem O Segredo da Dinamarca Lab Girl que eu também comprei esses dois naqueles negócios de português de promoção de 10 reais no shopping Linda Conquista que se eu não me engano tem uma série que é de Doces Magnólias esse aqui é o primeiro acho que o nome da saga é Doces Magnólias e aí o primeiro livro é Linda Conquista tem essa capa que feia mas por baixo tem a capa original essa daqui é só uma jacket e aqui do lado a gente tem a sutil arte de ligar o foda-se que eu jurava que eu já tinha tirado da minha estante mas assim simplesmente ninguém quer esse livro eu acho que eu já tinha tirado e tentado levar pro sebo ninguém quis e sinceramente acho que nenhuma biblioteca vai querer também eu vou ter que simplesmente arrumar uma pessoa aleatória na rua pra querer esse livro e aqui no cantinho a gente tem dois livros que uma seguidora escreveu que é o nome por trás das páginas aí continuando vindo pra cá nós temos a lista de convidados da Lucy Foley que é a mesma autora de A Última Festa que eu li e eu não gostei comprei nessa edição aqui do Intrínsecos e não tenho vontade de ler então acho que provavelmente eu vou dar também e tenho A Metade Perdida também nessa edição do Intrínsecos aí aqui nós temos um livro perdido da Astral Cultural que não devia estar aqui devia estar em outro lugar junto com os outros livros da editora que eu tenho mas esse daqui é o livro da Thais Bergman que é uma autora nacional esse daqui é o E Foi Assim Que Tudo Mudou aí aqui nós temos Tudo O Que Somos Juntos eu fiz alguma coisa errada porque eu tenho o primeiro desse daqui e não tá junto como é que eu vou achar ah, tá aqui esse daqui é o primeiro Tudo O Que Nunca Fomos Aí o segundo é esse Tudo O Que Somos Juntos aí depois da mesma autora temos Nós Dois Na Lua aí do lado nós temos A Guarda Costas A Fugitiva Rebelde Jogos do Amor esse daqui eu preciso do primeiro livro pra poder ler esse aí temos Princesas Mortas Não Se Apaixonam Desculpe Se Não Fico Linda Quando Choro Quando As Estrelas Caem eu acho essa capa aqui muito bonitinha Seis Vezes Em Que A Gente Quase Ficou e Uma Em Que Rolou também acho essa capa muito fofa aí esses livros aqui são da Essência Editora Essência que se eu não me engano é parte do grupo da Editora Planeta aí tem esse outro selo aqui né que é o selo Outro se eu não me engano é esse o nome que eu também acho que faz parte da Editora Planeta e aí aqui a gente começa os livros da Intrínseca aí temos A Segunda Vida de Missy A Casa Holandesa Mesa Para Um que é da mesma autora de Teto Para Dois e A Troca aí temos Minha Sombria Vanessa O Exorcismo da Minha Melhor Amiga eu acho essa capa aqui muito louca tem uma vibe anos 80 né aí aqui do lado nós temos Hamnet que tem uma textura muito gostosa de passar a mão aí depois temos Três que é da autora de Água Fresca Para as Flores foi isso que eu falei para vocês que eu tenho esse livro com essa capa então eu queria que o Água Fresca Para as Flores também fosse nesse estilo aí aqui temos Babel que lançou recentemente Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar Oi Sumido aí depois temos Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém Secretamente Sua Quatro Titias e Um Casamento é o segundo livro de Esquiter para Titias aí veio um livro da Nath Finanças que veio de brinde em algum livro do Intrínsecos que eu comprei aí temos Percy Jackson e os Olimpianos O Cálice dos Deuses que é o livro novo da saga do Percy Jackson e os Olimpianos que eu ainda não li porque falaram que tinha que ler aquela outra saga que vem depois de Percy Jackson dos Olimpianos tinha que ler aquela outra saga primeiro e aí eu não li porque eu fiquei com isso na cabeça mas sinceramente eu acho que eu vou ler esse daqui e é isso aí depois temos Caféis e Lendas estou muito animada para ler esse O Jogo dos Desejos Boa Garota Segredo Mortal que é o segundo daquele do Manual do Assassinato para Boas Garotas e o terceiro que é Boa Garota Nunca Mais aí continuando aqui nós temos dois livros da Intrínseca ainda o primeiro é o The Outsiders eu quero muito ler esse eu comprei bem baratinho e ele é capa dura e temos também o livro das Fobias e Manias depois a gente tem Academia dos Casos Arquivados que é lançamento daquela autora de Jogos de Herança eu ainda não li mas estou muito curiosa eu vou esperar para ler depois que lançar o segundo porque todo mundo que está lendo esse fica louco pelo segundo então vou esperar um pouquinho aí aqui do lado a gente tem no box de Jogos de Herança só que ele está vazio como eu mostrei para vocês os livros estão ali no carrinho então não vou nem virar para mostrar para vocês deixei aqui porque eu não sabia onde guardar o box e aí aqui do lado da mesma autora de Jogos de Herança nós temos os irmãos Hathenai não sei falar gente Hal Thorne eu não sei os irmãos Hal Thorne eu não sei é isso esse aqui é o quarto livro esses aqui são livros da Editora Alt e aí agora a gente tem um outro que é da Globo Livros se eu não me engano que é A Ampolheta esse livro aqui ele é bem curioso ele é um vira-vira ele tem esse lado e tem esse outro aí são duas histórias em um livro e se eu não me engano elas se interligam e aí temos também de Yui um garoto um garoto um gato na biblioteca aí depois temos dois livros da Astral Cultural que é As Serpentes Prateadas e A Filha Perfeita aí temos um livro da Harlequin que é o Te Vejo na Final e aqui do lado nós temos alguns da Editora Bus então tem Comédia Romântica O Ladrão de Estrelas esse daqui é uma fantasia eu tô muito curiosa pra ler esse porque que eu me lembre ele foi inspirado em Mil e Uma Noites né na história de Mil e Uma Noites então acho que vai ser bem interessante tem esse outro aqui Mary Jane e aí aqui do lado tem alguns deitados só pra esses livros aqui não caírem né então da Editora Bus a gente tem O Reservatório tem esse outro aqui Porto Seguro não vou mostrar a capa gente porque se eu tirar daqui os livros vão cair outro da Editora Bus é Minha Amiga Anne Frank esse daqui eu não lembro o nome da editora mas o título do livro é a culpa é do meu ex e aqui embaixo a gente tem esses dois livros que é o 1889 e o 1822 mas eles não são meus eles são do meu noivo mas eu deixei aqui porque ele não tinha onde botar aí a gente terminou essa parte aqui de cima vamos aqui pra baixo agora pra essa parte do nicho e a gente vai começar aqui no cantinho aqui tem um livro né que eu tirei ali de cima pra ficar mais fácil de mostrar então ignorem ele ele não fica aqui então vamos logo que estamos quase acabando aqui a gente tem um livro da paralela se eu não me engano é o único livro da paralela que eu tenho aqui que eu ainda não li né na verdade então temos A Conquista que é o quarto livro do Amores Improváveis da Arqueiro eu tenho A Gaiola de Ouro O Clube do Livro dos Homens eu quero muito ler esse e Uma Farsa de Amor na Espanha esse daqui eu comecei a ler não gostei parei abandonei não sei se um dia eu vou voltar a ler mas por enquanto tá aqui aí da editora seguinte a gente tem Destruidor dos Mundos que eu comprei num sebo tava bem baratinho mas sinceramente eu não sei se eu quero ler não sei tô pensando ainda aí da editora seguinte ainda temos Coração de Tinta Carta de Amor aos Mortos A Rebelde do Deserto A Nuvem que é o segundo do Ceifador né aí da editora alt voltamos pra editora alt gente temos Battle Royale esse livro eu tenho que botar lá pra cima né junto com os outros e aí da Globo Livros que também devia estar lá em cima temos E Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie esse daqui eu quero muito ler tinha esquecido que eu tinha esse livro acho que vou até botar ele pra ler num próximo desafio que eu tô querendo fazer aí da editora Roco nós temos O Conto da Aya e Os Testamentos e aí eu não sei porquê entrou um livro da Harley Quinn aqui no meio dos da Roco mas temos Amor em Manhattan e aí depois a gente vem pra esse box de As Crônicas Lunares que eu comprei recentemente quero muito, muito ler eu sempre fui apaixonada nas capas vou tentar mostrar pra vocês porque realmente as capas são lindas vou ter que correr aqui gente porque a bateria está quase acabando e eu não quero ter que parar pra voltar a gravar mas enfim o primeiro é Cinder aí o segundo é Scarlet o terceiro é Cress e o quarto é Winter esse daqui é uma das minhas capas favoritas do mundo eu acho ela linda aí depois da plataforma 21 a gente tem As de Espadas quero muito ler esse também aí do nada a gente tem uns livros do grupo editorial Record né esse daqui é da editora Veros Pandora aí da galera Record a gente tem Na Hora da Virada Um de Nós Está Mentindo Um de Nós É o Próximo e Os Primos que são da da mesma autora não sei o que esses livros estão fazendo aqui eles deviam estar lá no outro lado no outro canto que vocês ainda vão ver aí passando daqui pro outro ladinho a gente tem um livro da Agatha Christie que é Um Mistério no Caribe esse daqui tá separado do outro porque é de outra editora esse daqui é da HarperCollins aí da Darkside nós temos Pegas de Surpresa A Última Contadora de Histórias que tem uma capa linda A Longa Viagem é Um Pequeno Planeta Hostil quero muito ler esse eu acho essa capa maravilhosa aí depois a gente tem Eu, Ela e Ele que é de Autor Nacional Diego Nascimento esse daqui também é de Autor Nacional é A Polícia Secreta para Crimes Mágicos eu acho que esse daqui é muito legal eu ainda não tive oportunidade de ler mas quero muito depois a gente tem o box de Duna aqui desfalcado sem Duna porque eu estou lendo Duna e ele não tá aqui então não vou nem conseguir mostrar pra vocês mas enfim aqui vai Duna aí aqui do lado temos Messias de Duna e depois temos Filhos de Duna e tem um um pôster aqui também então Filhos de Duna sinceramente gente eu vou ler Duna e eu não sei se eu vou ler esses outros dois aqui não eu tô gostando muito de Duna mas é muito cansativo não sei como que eu vou me sentir pra ler esses dois depois mas continuando aqui temos a edição nova de As Crônicas de Spider Week eu acho essa capa a coisa mais linda do mundo ela é um absurdo de linda quero muito ler aí a gente tem um livro novo da Cassandra Clare que é O Portador da Espada temos também Corrente de Ouro aí eu tenho o segundo livro em inglês então é Chain of Iron não tá ali junto com os outros em inglês porque eu preferi deixar junto com a trilogia e aí por último temos Corrente de Espinhos aí aqui a gente tem um box de As Peças Infernais não vou tirar gente porque vai dar muito trabalho de tirar mas a gente tem O Anjo Mecânico que eu já li Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica esses dois aqui eu ainda não li eu gostei de Anjo Mecânico preciso ler os outros dois mas eu decidi deixar ele aqui pra não desfalcar o box aí aqui do lado a gente tem os três primeiros livros de Trono de Vidro que eu tava comprando com essa capa né que é a capa original essa capa branca que eu gosto mais do que a do box só que o box ficou muito barato então eu desisti de comprar essas capas esse daqui eu provavelmente vou levar pro Sebo né então temos Trono de Vidro Trono de Vidro Coroa da Meia Noite e Trono de Vidro Herdeira do Fogo aí a gente tem aqui Fence eu tenho o volume 2 de Fence eu tenho repetido né veio duas vezes por algum erro e eu tenho o volume 5 que eu ainda não li que é aquela HQ que eu falei pra vocês sobre esgrima aí aqui do lado a gente tem A Toca da Raposa que eu quero ler tô curiosa pra ver porque eu vi muita gente falando mal depois a gente tem Sal e Açúcar e aí depois a gente tem Uma Magia Destilada em Veneno eu acho essa capa bem bonita também e aí passando pra cá chegamos no nicho final aí temos aqui gente todos esses livros que eu mostrei pra vocês os últimos livros né que eu mostrei ali e esses próximos aqui são todos do Grupo Editorial Record aí só muda o selo né agora a gente tá na galera mas também tem a editora Verus aí depois tem o Grupo Editorial Record e também tem a Bertrand se eu não me engano o primeiro que a gente tem aqui é A Teoria da Conspiração de Nós Dois eu comecei a ler esse livro e eu não gostei parei de ler eu achei muito chato infelizmente não pretendo continuar ler ele então esse daqui com certeza eu vou levar embora provavelmente eu vou doar esse daqui aí depois a gente tem O Desafio dos Semideuses A Garota que Bebeu a Lua aí depois Luzes do Norte e Sombras do Sul aí depois a gente tem Promise Boys Todos os Olhos em Nós e aí temos o segundo livro da segunda trilogia depois de ai meu Deus do Príncipe Cruel né esse daqui é o Trono do Prisioneiro aí a gente tem Um de Nós Está De Volta o que não faz o menor sentido porque os outros livros dessa saga aqui né estão lá no outro canto então enfim pra vocês verem que tá meio desorganizado e pra vocês verem também que eu não mexi aqui não tentei organizar pra mostrar bonitinho pra vocês aí depois a gente tem Hotel Magnifique Sete Dias em Junho Como Eu Era Antes As Desvantagens de Morrer Depois de Você ou As Dez Vantagens Amor Indomável O Despertar do Sonhador e Sonhador Impossível esses dois aqui eu acho que são os dois últimos da trilogia né se eu não me engano eu tenho o primeiro no Kingdom Unlimited ou no Kingdom não sei então por isso que não tá aqui aí depois a gente tem Um Namorado de Natal aí a gente tem De Repente Adulta eu acho que esse daqui vai ser muito bonitinho quero muito ler depois temos A Loucura do Mel Prazer ou Negócios A Biblioteca Secreta de Londres A Livraria Mágica de Paris esse livro eu acho a capa tão bonita e aqui o corte dele é rosinha é uma gracinha depois a gente tem Hierba Buena que eu preciso muito ler esse ano porque eu acho que é o único livro com Y que eu tenho e eu quero muito conseguir fazer o desafio de A a Z então eu preciso de um livro com Y depois a gente tem A Garota do Trem Celebração Mortal da Nora Roberts O Lado Oculto da Nora Roberts também e o último que também é da Nora Roberts é Legado e é isso gente esses são todos os livros não lidos que eu tenho aqui em casa e é isso gente chegamos ao fim do tour pela minha estante espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado de ver todos os livros que eu tenho aqui por favor se inscreva aqui no canal deixe um comentário falando o que você achou do vídeo se você viu algum livro interessante por aqui não sei comenta qualquer coisa para a gente conversar e também deixa uma curtida aqui nesse vídeo porque deu muito trabalho para gravar mas eu me diverti muito e é isso gente a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau